e aí o o o o o e nós quatro tá aqui, o cara mete um Sniper ali, o cara leva O que é isso? Eu não tenho nada de brincar, eu não tenho nada de brincar Puxa não, puxa não Jornal de Frente Amor O evenfogado do Frente Amor Veja o Frente Amor Meu cara é com o meu filh Câmbito do Frente Amor Digo em um coloque Câmbito do Frente Amor Uhul Uav Recons por aqui da onde é que esse cara matou nós dois cara ele não joga, ele se esconde tudo no avião, vamos entrar lá, vamos fazer a que negue, foge porra, vai tomar no fundo, essa porra vai tomar no cu, rapaz pode tomar no cu, rapaz A gente está fazendo o mesmo Ah, não achou não, joga a granada e a granada cai depois Vai dar a minha mão depois, estou no lag Olha aqui Eles destruíram sua arma de sentry Eu estou me encamperando A arma de sentry, no caminho Tango down Tango down Sentry got ready Ah, ah, olha aí Olha o Jack, olha É o Jack que veio hoje Reloading Ah, não vou conseguir pegar a emergência de novo, vou brincar com Sniper Cara, estão tudo apelando Nossa, eu não consigo jogar, cara Como é essa, velho? A arma e a arma Ela está pegando o hit A arma está pegando o hit É... O ramo Estou pegando assistência, 6 kills, 7 assistências, vamos tomar no c**o Nossa! 7 kills, 8 assistências, vamos tomar no c**o E aí galera, gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal, se inscreva para não perder mais nenhum, até mais galera, fui! E aí